Boa noite amiguinhos, de volta com a SA Cup 2007, etapa Night Speed. A partir de agora, com uma inovação muito legal, veja que aqueles ônibus foram substituídos por essas barreiras luminosas. Super fashion e super descoladas. Grandes inovações aí na SA Cup. Hoje a corrida número 10, Matheus Shedd, que vem de uma vitória por W.O. sobre o V3, vai enfrentar o Bruno Guilty, que vem de uma vitória sobre o Xan Milionaire. Aliás, Camilionaire, como ele me disse depois. Você viu aí a largada pelas câmeras dos dois competidores, o Bruno Guilty já sai com uma pequena vantagem. E veja que beleza essas imagens que o Pedro captou pra gente, ele que fez aí a filmagem do carro do competidor Shedd. Veja que a regulagem do Pedro é bem mais clarinha do que a nossa. Olha aí, o Bruno passa pro lado esquerdo, fecha a porta e o Shedd vai passear na grama, volta pro traçado agora. E bom, não dá pra dizer que foi uma manobra maldosa do Bruno Guilty, porque a distância entre eles não era tão pequena assim. A ponto do Guilty ter empurrado o Shedd pra fora, não foi realmente uma manobra muito maldosa. Por outro lado, os competidores correndo próximos assim geram lag, então pode ser que o Shedd tenha optado por desviar ali, pra evitar um toque com o lag do Bruno Guilty. Mas o fato é que os dois continuam muito próximos, o Shedd passa para o lado direito da pista neste momento. E vão, agora passando pela área dos cassinos de Las Venturas, o Shedd pegando aí um vácuo na traseira do Guilty. Ele se aproximando agora do primeiro ponto de cronometragem da pista, o Guilty passa com 1 minuto, 1 segundo e 3 décimos. E o Shedd apenas meio segundo atrás dele, os dois se aproximando agora da curva norte de Las Venturas. O Bruno dá uma raspada leve, nada que comprometa. E a distância deles na saída dessa curva parece continuar exatamente a mesma. Uma corrida disputada, como não podia deixar de ser. Afinal, vale uma vaga nas semifinais desta etapa. O vencedor, essa corrida entre Shedd e Guilty, vai enfrentar o vencedor da disputa entre Dordinho e Félix Braque, seria a corrida 12. Já temos também o Fabretti na corrida 9, antes dessa, classificado para as semifinais. Neste momento, o Shedd passando aí por este prédio, que eu não faço a mínima ideia do que é que seja. Os dois competidores se aproximando do cruzamento do Pudim. Olha aí a câmera do Guilty, o Guilty vai pelo lado esquerdo da pista, fazendo as curvas por dentro. Enquanto o Shedd optou por ficar do lado direito, está perdendo tempo com isso. Você vê que a distância entre eles já aumenta, e que o Shedd vem fazendo as curvas pelo raio maior. Aí, o Guilty passa com 1 minuto e 58, um bom tempo. E aí vem o Shedd devagarzinho, com 2 minutos, 2 segundos, vírgula 3 de atrás, derrubando o poste ali e aciona o Nitro neste momento. O Guilty não aciona o Nitro, ele está relativamente tranquilo, não é uma corrida ganha. Os dois competidores ainda têm chances de vitória. Aí vem o Guilty, se aproximando agora da linha onde foi dada a largada. Veja que belas imagens a gente capta agora ali da arvorezinha. Essa Cup cumprindo aí o seu papel ecológico, lembrando o telespectador da importância das árvores. Muito bem, os dois competidores entrando agora em Los Santos. Muito próximos ainda, como você pode ver no vídeo, no destaque. Aí vem o Guilty se aproximando agora das curvas ali, da sequência de curvas do Aeroporto Internacional de Los Santos. Uma parte que requer uma certa perícia dos competidores. Aí vem ele. Opa, perde a traseira e bate no poste o competidor Guilty. Veja que Shedd se aproxima neste momento e assume a liderança desta corrida da Night Speed, o competidor Shedd. Aí vem o Bruno com a faca nos dentes e ele aciona o Nitro neste momento, que vai requerer muita habilidade dele. Olha aí, espalha na curva, passa ali na grama. O competidor Guilty vai correr atrás do prejuízo e bate nas barreiras luminosas. Competidor Guilty deu sorte de ficar com o carro virado para frente. Continua próximo do Shedd. Você viu ali que a distância entre eles é quase de contato visual. O Shedd passando aí no túnel do pirulito do Xami com 3,16. O Bruno passando com 3,3 segundos de atraso. Veja que o Bruno tinha aí 3 segundos de vantagem. Fica agora 3 segundos atrás. O Shedd realmente comprometeu a sua corrida com estes erros. O Bruno Guilty, eles passando neste momento nas docas. O Bruno vem correndo atrás do prejuízo em velocidade. E o Shedd agora se aproximando da Shinkane do Kartman, o último grande ponto de ultrapassagem deste circuito. Vamos ver como é que ele se sai. Ele passa com 3,46, um bom tempo. Sai devagar ali na saída, tomando cuidado. Sabe que está na liderança. Quem tem que tirar o coelho da cartola é o Bruno Guilty, que vem em velocidade. Passa com 2 segundos de atraso. Já tirou 1 segundo da diferença. E bate na mureta na hora da saída. Inacreditável, senhoras e senhores. Bruno Guilty explode o seu carro e fica de fora desta prova. Um acidente seríssimo. Não temos informações sobre o estado de saúde do Guilty. Olha aí o barra VR que veio tarde demais. E agora só depende do Shedd e a vitória cai no colo dele. É só terminar a prova e garantir a passagem para a semifinal. Informações sobre o competidor Guilty neste momento. Ele passa bem. Disse que ouviu a mãe chamá-lo ali na Shinkane. Olhou para o lado e acabou batendo. Você veja que coisa, não? Ali, apesar de estar de noite, a temperatura dos cockpits dos carros fica realmente muito alta. O piloto acaba tendo alucinações. Ouve a mãe e acaba batendo em um acidente seríssimo. Mas, felizmente, está tudo bem com o Bruno Guilty. E tudo melhor ainda com o Shedd que vem na liderança. Só depende dele. É só saltar a rampa. Olha aí. Shedd salta a rampa. 4,53. Está nas semifinais. Parabéns ao Shedd. Uma grande corrida. Realmente uma corrida sensacional, meus amigos. Com muitas surpresas. Ultrapassagens. Essa é realmente a SA Cup que a gente quer ver. A gente volta logo mais com a corrida número 11, Renato vs Marabá, por mais uma vaga nas semifinais da SA Cup 2007. Até mais.